E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos no site Roxo agora fazendo lives quase todos os dias, então nos ajude e siga lá. As lives são muito mais divertidas e interativas. E se você for assinante da Amazon Prime e puder, deixe o seu sub lá, ajudará demais e é gratuito. Também temos nossa lojinha na MyPiCards e sempre que possível eu cadastro novas cartas para vocês com ótimos preços. Então passe lá e veja se encontra aquela carta que você busca. E quem for inscrito do canal e usar o cupom Hora do Duelo TCG ganha 5% de desconto na compra. Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo e espero que goste dos nossos conteúdos. Se puder, deixe seu like para ajudar o canal e se inscreva se ainda não for inscrito. Todos os links do canal estão na descrição do vídeo. Um bom vídeo a todos! Salve, salve molecada! Tudo bom com vocês? Felipe Calvano aqui. Hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo desses que vocês gostam tanto de unboxing. O pessoal da Card Store mandou essa caixa gigantesca para a gente. Então hoje a gente vai abrir e vai ver o que tem aqui dentro. Eu fiz uma compra, mas como a caixa é muito grande, provavelmente tem coisas além da minha compra e a gente faz o unboxing hoje. E outro dia eu mostro para vocês tudo o que eu comprei. Comprei bastante coisa. Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? E galera, estou passando aqui para avisar também vocês que agora vocês têm cupom na Card Store, beleza? Então Hora do Duelo 5 é o cupom de vocês, tá? Eu vou deixar aí na tela, vou deixar na descrição também. Hora do Duelo 5 vocês vão ganhar 5% de desconto e o site está com 10% de desconto em pagamento à vista. Então aproveitem, tá? Que vocês têm a chance de conseguir até 15% de desconto no site pagando à vista, tá? E vocês colocando o cupom do canal também que é Hora do Duelo 5 vocês vão conseguir todo esse desconto. E o site está com 12 vezes sem juros, tá? Nas compras que vocês quiserem comprar um pouco de coisa, uma compra um pouco maior que vocês forem fazer, vocês conseguem parcelar em 12 vezes sem juros, beleza? Então acho que isso vai ajudar bastante vocês, ajudar todo mundo lá, tem bastante coisa, tem bastante estoque. Que nem vocês sabem, a Card Store é a multicolecionáveis, né? A antiga multicolecionáveis. Foi vendida, o pessoal da Card Store comprou. Então tudo que tinha, né, de estoque na multicolecionáveis está na Card Store agora. Então passem lá que vocês vão gostar, beleza? Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que goste, tá? Se gostar, deixa like, se inscreva, deixa comentário também. A gente está fazendo live quase todos os dias na Twitch, se puder, passa lá também, vai dar um suporte bem grande para o canal. É só seguir que você vai receber notificação sempre que a gente entrar ao vivo, beleza? Bom, chega de enrolação então e vamos para o unboxing. Bom, galera, vamos lá, vamos ver o que tem tanto aqui, né? Ó, tá bem embalado, como vocês podem ver. Então, bastante plástico bolha. Uf, já tô vendo uma coleção aqui. Ó, aí vou mostrar certinho para vocês. Aí, ó. Mandaram para a gente Guardiões Antigos. Essa caixa é muito boa, né? Vocês sabem, vem as coisas de Sofa Cord, né? Aquele deck pêndulo. Tem as coisas de Ursatic aqui também, coisas de Reptile, tem bastante coisa interessante. A gente tirou pouquíssimas coisas de Ursatic, a gente abriu algumas dessas caixas, né? Se você não tiver assistido ainda, dá uma olhada, tem vários vídeos aí de unboxing dessa caixa. Legal que eles mandaram, é mais chance da gente conseguir tirar algumas coisinhas legais, né? E aqui tem a possibilidade ainda de vir em Collectors Brand. Vocês sabem que são 24 boosters, né? Por caixa, cada um deles tem 7 cartas, né? Então, bem massa essa coleção. E aqui eu acho que também tem as comprinhas que eu fiz, galera. Eu comprei muita coisa. Vocês vão ver o tamanho disso daqui nos próximos vídeos, beleza? Hoje, se vocês estiverem afim, a gente abre o Guardiões Antigos, beleza? Bom, galera, vamos lá então o unboxing para vocês de Guardiões Antigos, beleza? Mais uma caixinha dessa. A gente já fez uns unboxing, dá uma olhada aí no canal, beleza? Dá uma olhada nos últimos vídeos também, que eu estou trazendo vídeos de Remotivor para vocês. Uns vídeos bem massa. E, galera, passa lá no site da Card Store também, beleza? Dá um suporte para o canal e para a loja, tá bom? Para eles verem o que vocês vieram do canal, que ajuda bastante a gente a continuar com as parcerias, tá? Não se esqueçam de usar o cupom do canal, que é Hora do Duelo 5, beleza? Bom, vamos lá. Vamos separar aqui os boosters. Ó, 12 boosters do lado direito e mais 12 boosters do lado esquerdo. Vamos espalhar tudo bem aqui. Ó, o vídeo cheio de booster aí para vocês. Vamos ver que já fazia um tempo que eu não abri a caixa, então eu estou com saudade. Bom, vamos começar aqui nosso primeiro booster. Vamos ver o que a gente tira. Eu já não lembro todas as cartas que vêm aqui, né? Origem Ogdoádica, nossa primeira. Proeminência Ignister, o Draco Assassino Explosivo. Missile Fakord, Eritia. Amanhecer de Oluro. Olhos Hesitantes. Poder de Noster. Vem as coisas aqui de Noster, né? E Nenufar Ogdoádico, nossa primeira super rara. Envie um monstro réptil do seu deck para o cemitério. Depois, se você tiver 5 ou mais monstros réptil com nomes diferentes no seu cemitério, aí você pode invocar para invocação especial um monstro réptil do seu cemitério. Você só pode ativar um Nenufar Ogdoádico por turno. Cartinha bem maneira, né? Nossa, a primeira super rara. Vamos lá. Esses decks de réptil tem bastante carta que é bem quebrada, né? O efeito delas são cartas bem quebradas. Infelizmente, são para decks de réptil. Não são cartas que você pode usar em todo o deck, né? Mas seria muito bom se fosse. Amanhecer de Oluro. Pancratops, muito bom. Quinta carga, Ursártica. Oferenda à Divindade Serpente. Chuva de Serpente. Essa daqui é mais uma dessas cartas, né? Que é extremamente quebrada, né? O único defeito é ser de réptil. Descarte um card e envie 4 monstros réptil do seu deck para o cemitério. Seria muito forte. Então, fuge para 4. Mais um Dynoster. E Ursatic Mictanus. Nossa segunda super rara. Bem maneiro. Continuando aqui. Vazio, Ogdoádico. Pote das Riquezas. Missa Alphacord, Elitia. Flogos, o infinito Ogdoádico. Paladino, Magestro. Venominum. E a nossa última partida, Ursártica. Essa daqui, se eu não me engano, teve um unboxing que a gente tirou várias cópias dessa carta. Descarte um card e adicione 2 monstros do Ursatic do seu deck à sua mão. Se você for se oferecer como tributo 1 ou mais monstros para ativar um efeito de monstro Ursatic, exceto no turno em que este card foi enviado para o cemitério, você pode banir este card do seu cemitério. Você só pode usar cada efeito uma vez por turno. Então, bem massa. Vamos lá. Esses booster aqui são um pouco difíceis de abrir. Trocar. Ótima carta. Dragão Maligno, Ananta. Venominaga. A Divindade das Serpentes. Como que é? Divindade das Serpentes Venenosos. Zorra, o infinito Ogdoádico. Ursatic, Megapolar. Oferenda Divindade Serpente. E nossa última, uff. Primeira outra rara. Massa. Faça o Fakord. Fância. Esse deck é maneiro, esse deck de Fakord, né? A gente não gosta tanto dele aqui no canal, mas é um deck bonito. Eu acho um deck bem bonito. Ele só não é tão bom, mas é um deck bem bonito. Efeito Pêndulo. Invocação Pêndulo dos seus monstros Pêndulo. Fakord não pode ser negado. O efeito de monstro, enquanto você tiver uma escala Pêndulo ímpar na sua zona de Pêndulo, se um monstro Pêndulo Salfacord seu seria destruído em batalha, em vez disso você pode destruir este card. Durante sua fase principal, você pode adicionar um monstro Pêndulo Salfacord do seu deck ao seu deck adicional com a fase pra cima. Exceto faça Salfacord Fância. Você só pode usar este efeito uma vez por turn. Cartinho interessante, né? Nossa primeira ultra rara, então. Vamos ver o que mais que vem pra gente aqui. Será que a gente tira uma Collector's Rare? Seria muito bom tirar um, hein? Chamado Ogdoádico. Rei dos Diabretes Selvagens. Dano igual a Réptil. Poder de Nôster. Venominaga. Ré Salfacord Dreamia. E Deslizador Ursártico. Tem duas cartas, né? Duas magias do deck de Ursártico que são bem parecidas uma com a outra. A gente até acaba confundindo sempre. Aí parece que a gente tirou várias cópias da mesma carta, mas não, né? São bem parecidas as cartas. Quinta Carga Ursártica. Chuva de Serpentes. Renascimento da Víbora. Ascensão da Divindade Serpente. Música Solfacord. Ursártico Mega Thanos. Harmonia Solfacord. Essa carta, se eu não me engano, ela é boa. Você pode ativar um desses efeitos. Adicione o Monstro Pêndulo Solfacord com a face pra cima do seu deck adicionado na sua mão. Ou neste turno, né? Aumente a escala de pêndulo de um card e Solfacord na sua zona de pêndulo. Ou se você controlar cards de Monstro Pêndulo Solfacord com pelo menos três escalas de pêndulo par diferente, ou pelo menos três escalas de pêndulo ímpar diferente, destrua um card que seu oponente controla. Não é a que eu tava pensando. Tem uma carta que torna esse deck um pouco genérico e eu acho isso muito bom. Mas não é essa carta não. Me confunde. Bom, vamos continuar aqui. Mais um booster. São 24 booster. Aproveitem, galera. É difícil conseguir esses unboxings. Então valorizem as lojas que ajudam o canal, as lojas que mandam coisas pra gente, beleza? Dano igual a Reptil. Pêndulo Luster. Venominum. Scala Solfacord. Ressolfacord Dreamia. Recarregar Cavaleirador. E a nossa última, Nuno, o Remanescente Ogdoádico. Bem bonita também. Vamos lá. Cara, e esses boosters aqui, eu acho muito bonito ele. Olha esse daqui da... Acho que é a Cúlia essa daqui, se eu não me engano. Cara, eu acho bem bonito. Olha o Orsetic também. Vem os três, os três boosters, né? Um de cada arquétipo. Bem massa isso. Vamos lá, vamos lá. A gente acaba nunca mostrando muitos boosters, né? Eu gosto bastante. Proeminência Ignister. Venominaga, a divindade das serpentes venenosas. Ascensão da divindade serpente. Rei dos diabretes selvagens. Dragão maligno Ananta. Flogos, o infinito Ogdoádico. E Elegância Solfacord. Ah, talvez seja essa a carta boa. Coloque um monstro pêndulo Solfacord do seu deck na zona de pêndulo. Adicione um monstro pêndulo Solfacord da sua mão ao seu deck adicional com a face pra cima. Depois coloque dois monstros pêndulo Solfacord, um de escala pêndulo ímpar e um de escala pêndulo par do seu deck nas zonas de pêndulo. Adicione dois cards, um de escala pêndulo ímpar e um de escala pêndulo par das suas zonas de pêndulo ao deck adicional com a face pra cima. E se isso acontecer, compre dois cards. Então, é bom porque você enche o seu extra deck, né? De cartas dos monstros pêndulo, que você pode pendular depois. E você tem a opção de comprar duas cartas Colocar as escalas pêndulo também Então é uma cartinha bem legal Essa daqui ela torna um pouco mais genérica Você consegue misturar com pêndulo magícia Ou outros decks que você precisar Beleza? Endymion É uma cartinha bem maneira Bom, continuando aqui Meu Deus Zorra, o infinito Ogdoádico Oferenda, a divindade serpente Vazio, Ogdoádico Verominaga, a divindade Origem Ogdoádica Recarregar Cavaleirador E a nossa última, Ursatic Mickey Polar Cara, será que a gente vai conseguir tirar uma Collector's Wear? Seria muito da hora tirar uma Collector's Wear Nessa coleção, né? Eu nem sei qual carta que pode vir Acho que o Skull Master, né? Que a gente tirou da outra vez Trocar, muito boa Ursatic Mega Thanos Amanhecer de Uluru Ursatic Mega Polar Pendula Luster, o Draco Assassino Olhos Hesitantes Keursi, a Luz Ogdoádica Acho que a gente nunca tirou essa carta Que é a carta bonita Nossa, bem diferente Gostei Essa daqui é uma das mais bonitas Que a gente tirou até agora Quer dizer, não sei Talvez seja porque a gente não viu ela ainda também, né? Mas é uma carta bem bonita Bom, vamos lá Vamos continuar aqui Pote das Riquezas Miss Alpha Cord Eliteia Flogos O Infinito Ogdoádico Paladino Magestro Venominum Amanhecer de Uluru Essa carta é bem legal A gente roda ela no Melfi E a nossa última A Leirte A Escuridão Ogdoádica Bem bonita também Cara, as cartas Ogdoádicas São muito bonitas, né? Nossa, destruiu Meu Deus Dragão Marigno Ananta Venominaga Zorra O Infinito Ogdoádico Ursatic Mega Polar Oferenda Divindade Serpente Vazio Ogdoádico E Lassolfacord Angélia Ó, essa daqui é boa, hein? Seu oponente não pode ativar Cards de Magia e Armadilha Ou efeitos de monstro Quando um ou mais monstros Pêndulos ou Facord Se eu for invocado Por invocação Pêndulo E o efeito de monstro Enquanto você tiver uma escala Pêndulo ímpar Na zona de pêndulo Se um monstro Pêndulo ou Facord Se eu atacar Seu oponente não pode ativar Cards de Magia e Armadilha Ou seus efeitos Até o final da etapa de dano Durante sua fase principal Você pode oferecer como tributo Um monstro Pêndulo ou Facord Mesmo se estiver Com a fase para baixo E se isso acontecer Invoque por invocação especial Do seu deck Um monstro Pêndulo Facord Cuja escala de pêndulo Seja 2 maior Ou 2 menor Que a desse monstro Exceto a Facord Angélia Você só pode usar esse efeito Uma vez por turno Cartinha bem bonita também Essa daqui é uma das mais bonitas Se for ver Gostei bastante Bom, vamos continuar aqui Agora a gente está indo Para o nosso lado esquerdo Da coleção Trocar Proeminência Ignister Música Facord Ascensão da Divindade Serpente Amanhecer de Uluru Renascimento da Víbora E Nuno O Remanescente Ogdoádico Bom, deixa eu puxar aqui para baixo Bota mais um booster perdido aqui Aproveitar que tem bastante Para nós Vamos lá Cara, eu estava com saudade De abrir booster Fazia tempo já Pêndulo Luster O Draco Assassino Pancratops Recarregar Cavaleirador Dando igual a Réptil Serpente de Luz Rei dos Diabretes Selvagens E Alerte A Escuridão Ogdoádica Bom 3, 6, 9, 10 booster ainda Vamos lá Olhos Hesitantes Formalidade Sulfacord Escala Sulfacord Pote das Riquezas Paladino Magestro Ursatic Megapolar E nossa última Dó Sulfacord Cutie Essa daqui se eu não me engano É a Starter Enquanto você tiver uma escala de pêndulo Par na sua zona de pêndulo Monstro Pêndulo Sulfacord Que você controla Ganha um ataque Igual a 100 vezes Sua própria escala de pêndulo No caso Esse aqui ganharia 800 de ataque Bem forte Se este card for invocado por normal ou especial Você pode adicionar o Monstro Pêndulo Sulfacord Do seu deck A sua mão Exceto ela mesmo Você pode usar esse efeito Uma vez por turno Cara, bem massa Essa carta aqui é muito boa Continuar aqui Cara Será que a gente consegue tirar Não tá vindo muita coisa né Às vezes quando é assim A gente consegue tirar Nossa Collector's Red Oferenda à Divindade Serpente Recarregar Cavaleirador Renascimento da Víbora Chamado Ogdoádico Proeminência Ignister O Draco Assassino Explosivo Chuva de Serpentes E nossa última Ursatic Micbilis Muito bonito também Vamos lá Tá acabando galera Tem mais Acho que é Eu não sei se essa coleção São duas ultras né Ou são três ultras Talvez sejam três ultras Então Acho que faltam duas ainda Ursatic Megabilis Pode dar as riquezas Paladino Magestro Serpente de Luz Pancratops Bacana Quinta Carga Ursártica E Nossa segunda ultra rara Essa daqui Acho que a gente nunca tirou Cara Que carta linda galera Ursatic Polari Bem bonita Não pode ser invocado Por invocação sincro Deve ser invocado Por invocação especial Do deck adicional Ao enviar dois monstros Que você controla Com um nível de diferença Para o cemitério Um regulador E um não regulador Se este card For invocado Por invocação especial Você pode ativar Um grande carro Ursártico Diretamente do seu deck Você pode oferecer Como tributo Um monstro De nível 7 ou mais Adicione a sua mão Ou invoque por invocação especial Um monstro Ursatic Do seu cemitério Você só pode usar Cada efeito Uma vez por turno Cara Que cartinha Bonita hein Gostei dessa Essa daqui Nossa segunda Ultra rara Beleza Vamos lá A gente tem mais três Seis mais sete Booster Então tem uma possibilidade De a gente tirar Um Collector's Rare E tem uma possibilidade De a gente tirar Mais uma Ultra Se ainda tiver Na coleção Então vamos lá Eu acredito que ainda tem mais uma Ultra Para ser tirada Vazio Ogdoádico Olhos Hesitantes Origem Ogdoádica Zorra O infinito Ogdoádico Formalidade Sofacord Dragão Maligno Ananta E Na Uia O remanescente Ogdoádico Que cartinha bem bonita também Vamos lá Mais seis boosters Torce aí galera Torce Para a gente tirar Uma Collector's Rare Seria muito massa Formalidade Sofacord Chamado Ogdoádico Poste das Riquezas Miss Sofacord Elitia Chuva de Serpentes Venominum E a nossa última La Sofacord Angélia De novo Essa daqui a gente já leu Vamos lá Mais cinco boosters Tá acabando galera Tá acabando Saudade que eu tava De abrir boosters Meu Deus Rei dos Diabredes Selvagens Ursatic Mega Bilis Música Sofacord Paladino Magestro Flogos Amanhecer de Oluro E a nossa última Dó Sofacord Kyuria Mais uma da nossa Starter Vamos lá Faltam mais quatro boosters Tá acabando Dano Igual a Réptil Venominaga Ascensão da Divindade Serpente Proeminência Ignister Escala Sofacord Renascimento da Víbora E Sol Sofacord Grácia Essa daqui é muito boa também Essa daqui foi uma das mais difíceis Pra gente fechar o trio né Cartinha bem bacana Bom Vamos lá Faltam três Falta três Tá no fim agora Ursatic Mega Thanos Serpente de Luz Ursatic Mega Bilis Trocar né Essa carta aqui é um staple Ótimo Essa é o Facord Dream Proeminência Ignister O Dragão É O Dracossacino Explosivo Grande Carro Ursártico Essa daqui é a nossa última Então Nossa última ultra rara né Uma vez por turno Se um monstro Ursatic Se eu fosse oferecer Um ou mais monstros Como tributo Pra ativar seu efeito Em vez disso Você pode banir um monstro Ursatic De nível 7 ou mais Do seu cemitério Sempre que um ou mais monstros Foram invocados Por invocação especial Coloque um marcador Neste card Uma vez por turno Se um ou mais monstros Foram invocados Por invocação especial E um monstro sincro Ursatic Estiver no campo Exceto durante a etapa de dano Você pode remover Todos os marcadores Deste card Mínimo 7 E depois Escolha um monstro Que seu oponente controla E tome o controle dele Caraca Isso aqui é bem forte hein Nossa Muito bom Nossa terceira ultra rara Então temos mais dois Booster ainda O que será que a gente consegue Tirar aqui E será que tem mais alguma coisa Talvez uma Collector's Wear ainda Ainda estamos na esperança hein Proeminência Ignister O Draco Assassino Explosivo Música Sofacord Ascensão da Divindade Serpente Renascimento da Víbora Pêndulo Luster Poder de Noster E a última Nenufar Ogdoad Poxa Que a primeira super rara Que a gente tirou Nessa caixa Foi essa cartinha Vamos lá galera Último booster Todo mundo torcendo Mandando boas energias Pra gente Começamos bem Com o Pancratops Quinta carga Ursártica Oferendo a Divindade Serpente Chuva de Serpentes Poder de Noster Trocar E a nossa última Nuno O Remanescente Ogdoádico Bom Foi bom demais galera Fomos bem demais Tiramos o Ursatic Polari Que a gente ainda não tinha tirado Tiramos também Nossa segunda Que é ultra rara Foi o grande carro Ursatic E a nossa primeira Eu não sei onde eu deixei Eu já vejo E já trago pra vocês Bom galera Esse foi o vídeo então Espero que vocês tenham gostado Deixei aqui as três cartas ultra Que a gente tirou A gente tirou A Faça Alphacore de Francia Que é uma carta muito boa pro deck Grande carro Ursatic Também muito bom E Ursatic Polari Que a gente ainda não tinha tirado A Synchro 1 É totalmente estranho Ver uma Synchro 1 Mas o deck ele roda desta forma É bem bacana E aqui também deixei pra vocês Uma surpresa Que vai ser o próximo vídeo Uma compra bem grande Tem 100 cartas Que eu comprei aqui pra vocês Que vai ser o próximo vídeo do canal Beleza Então não percam O próximo vídeo Que vai ser muito massa Queria agradecer muito O pessoal da Card Store também Que ajudou a gente aqui Mandando conteúdo pra vocês Galera Então passem lá no site deles Beleza Lembrando vocês Que vocês tem 10% de desconto Tá com pagamento à vista No site deles E ainda tem o cupom do canal Pra te dar mais 5% de desconto Que é hora do duelo 5 Não se esqueçam Beleza Coloca lá o cupom A hora que você for fazer sua compra Que eles já vão saber Que você tá vindo do canal Você vai tá dando uma força pra mim Uma força pra loja E ainda vai tá conseguindo Suas cartinhas com bastante desconto Beleza Então você consegue chegar Até a 15% de desconto Comprando lá Usando o código do canal Beleza E pra você que vai fazer Uma compra um pouco maior No site Você tem a chance De parcelar em 12 vezes Sem juros Beleza Então pô Aproveita isso Beleza Dá uma força lá Que vocês vão gostar E a loja tem muito estoque Tem bastante carta Bastante carta Com raridade legal Com raridade diferente Carta bem antiga Tem bastante coisa em estoque Dá uma olhada lá Que vocês não vão se arrepender Beleza E galera Por favor Se você ainda não segue a gente Lá na Twitch Cara A plataforma é demais Vocês vão gostar Eu tenho certeza As lives estão sendo muito divertidas Estão sendo bem interativas Passa lá Segue a gente Que vocês vão gostar Beleza Lá na Twitch A gente é a hora do ULTCG também Só colocar que você já vai achar A gente consegue fazer Esses dias a gente fez um vídeo De Duel Links Foi bem massa Uma live toda de Duel Links Foi muito massa A gente consegue fazer react As coisas diferentes Então é muito legal A live lá Beleza Tenho certeza Que vocês vão gostar As lives de sexta Vão passar Sei lá também Então a gente não vai fazer Mais live aqui no YouTube Vou deixar só para os vídeos E conteúdos diferentes E aí depois eu reposto A live aqui Para quem quiser assistir aqui Mas ao vivo Se vocês quiserem assistir Vai ser muito legal Vocês passarem lá Beleza E galera No próximo vídeo Então trago para vocês As 100 cartas Que eu comprei Beleza Fiquem atentos aí no canal Que vai ser bem maneiro esse vídeo Bom Então é isso Muito obrigado por ter assistido Até aqui Um abraço para você Tamo junto Passem na Card Store E aí